Desde às oito da noite, o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia. Daqui para frente, a maioria dos produtos, entre os dois lados, vai circular com tarifa zero, baseado apenas na confiança mútua. A situação dos trabalhadores permanece a mesma. Mas britânicos perdem a livre circulação na União Europeia e vice-versa. O Reino Unido se compromete a cumprir as leis trabalhistas e ambientais do bloco, mas não vai mais se submeter à Corte Europeia de Justiça.